Hoje é dia de a gente falar de vingança. Pra quem não tá entendendo nada, vem aqui comigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pra quem não se lembra disso, meu amigo Inemafu fez um campeonato de Naruto Storm Connections. E bom, o final todo mundo já sabe, né? O maior pro player de Naruto ganhou o campeonato. E bom, o resultado todo mundo sabe. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E a minha primeira batalha foi contra o meu amigo Drank, que também é um youtuber. E essa batalha foi até que fácil. Consegui vencer sem nenhuma dificuldade. Drank, é agora. Mano, você joga bem de Kurama, mano. É o teu boneco. É o teu boneco. Vai. O pior que não vai ser, ele vai tomar triplo. Ele tomou triplo. Eu tomei triplo? Tomou triplo. Tomou, né? Tem como que x isso? Acabou de tomar o triplo. Acabou de tomar o triplo. Tomou e nem viu. Ah, o Drank jogou muito, pô. Acho que eu dei sorte. Foi sorte, foi só um pouquinho de sorte. Esse menino é um santo. Não é de dizer isso. Depois desse mazate que... Não, é até o porco. Mano, coitado o moleque, velho. Não, vocês estão exagerando. Mas você não deixou ele ganhar um, mano. Não, vocês estão exagerando. Drank, eles não estão exagerando. É que ele teve sorte nos três rounds, mas fora isso... Eu também acho, foi sorte. Foi sorte, rapaziada. E a minha segunda batalha já foi a final. E não poderia ser contra outra pessoa. É claro que foi contra o Inês. Mano, eu não sei o que ele faz. Eu não sei o que ele faz. Pegou? Não, eu usei. Me sentiu Drank agora. Eu me sentiu Drank agora. Eu usei essa merda. Mano, eu tive sorte. Porque o Orochimaru, ele é muito roubado nesse jogo. Sério? Olha isso. Acabei de mudar o primeiro que a Goy falou que é mais ou menos. É, então. Só que o resultado disso não foi nada legal com o nosso amigo Inemapuco. Até porque ele acabou perdendo mais de 180 reais. Ufa, né? Cheguei. Olha a alegria da criança. Não consegui nem tirar o sorriso agora. Seu rosto. Estou mais feliz que ele, mano. O cara com o bômer? O cara com o meu prêmio, mano. Cadê? Vamos? Agora é hora de comer, né? 174. É, meu amigo. Eu não queria ser você. Mas uma coisa que eu não esperava é que esse cara tinha um plano em mente. Ele fez uma vingança. Pra quem não tá entendendo nada, ele me chamou num dia aleatório pra ir na casa dele. E chegando lá, eu tive a maior recepção de todas. Ou pior, né? Eu não sei quem pode falar isso. Opa! Que isso? Você é verdadeiro desse jeito? Eu fico tímido. Já desse jeito mesmo, porque hoje é dia de vingança, irmão. Trouxe o seu controle, velho? Controle. Agora você vai perder, cara. Agora eu vou perder por quê? Não. Agora, mano, eu tô chamando você justo pra revanche pra eu ganhar. Hoje a aposta vai ser grande, Chris. Hoje a aposta vai ser grande. Olha aqui, ó. Que já tá preparado aqui. É o quê? Bom, você vai falar de revanche pro menino aranha? Mano, é colocar o uniforme ao superpoder. Esse cara é tão maluco, mano. Ele é tão maluco que ele chegou a fazer uma aposta comigo. Quem perdesse numa partida de Naruto, ia ficar um dia com o carro do outro. E lembrando, o cara tem uma Porsche. O cara tem simplesmente uma Porsche, cara. Eu tenho, tipo, um Honda Fit, tá ligado? Imagina eu, um dia roncando na quebradinha de Porsche. Porque pode pegar aqui o câmera, né? Na armadura, na quebradinha, mano. Eu simplesmente, com uma Porsche, ia tirar foto igualzinho o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Mano, eu ia roncar aqui na quebrada. Mas o que eu não contava é que esse cara tinha uma estratégia meia suja, eu diria. Ele já tinha um plano em mente. Ele fez tudo pensado. Bom, era eu que fui lá achando que não ia acontecer nada. Isso, Kaká. Pega! Pega! Isso, Sasuke! Isso, Sasuke! Tinha uma função para o combo. Nossa, que lindo. Olha que esse jute seu querido com esta trovoada desaparece. Vai desaparecer, né? Mas acho que não vai derrotar. Eu acho que derrota, não é possível que não, mano. Não vai vir a fala. Não vai vir a fala. Não vai vir a fala. Ai! É rezar pro Kawaki agora. O quê? Mas eu também vou... Ah, nossa. Isso, isso. E bom, como resultado disso, eu acabei perdendo meu carro por um dia. O cara fez eu voltar de Zona Sul, São Paulo. Até Zona Oeste de São Paulo, Osasco, sem carro. Foi 22 quilômetros. Eu tive que voltar de táxi, cara. E ele não me deu uma carona. Ele só pegou meu carro e foi embora. Só que, tipo, ele não só pegou meu carro e foi embora. Ele fez um estrago no meu carro. Vocês não estão entendendo. A gente se vê depois, fechou? Eu vou parar lá do lado... Eu vou parar lá do lado do meu. Aí, bom, pra você voltar pra casa, você vê aí como você vai fazer, tá? Eu volto andando? Você não vai nem me dar uma carona? Eu volto andando? Pra você voltar pra sua casa? É. Oxi. Nossa. Gravamos, né? Acabou? Caraca, tá limpinho. Cheirinho. Olha o cheirinho de limpinha, mano. É nóis, viu? Pô, mano, é sério, velho. Que? Pô, eu moro em Osasco, mano. É muito longe, cara. Essa é a maior decepção da minha vida, mano. Olha isso. Eu vou ter que ir embora pra andar a 70km. Ah, velho. Ele nem vai me dar carona, mano. Ele indo embora mesmo. Ah, não, mano. Ah, não. Ele tá indo embora. Bom, mas hoje é o dia da vingança, galera. Hoje eu não estou despreparado. Hoje eu vou simplesmente chegar na casa desse cara e dar a maior surra que ele já tomou no Naruto Storm Connections pra ele ver quem é que manda. E eu vou pegar a Porsche dele, tá ligado? Eu, com certeza, vou pegar a Porsche dele, mano. Até porque eu tinha lavado o carro um dia antes pra ele deixar daquele jeito, galera. Então, foi uma sacanagem e hoje é o dia da vingança. E é por isso que eu já estou aqui abrindo, né, o meu Naruto Storm Connections. Porque hoje é simplesmente o dia de vingança. Não vai ter perdão pra ele nem uma foto. Pra você ver que a gente não tá de brincadeira, vamos começar aqui entrando no menu de batalha online. Partiu aqui partida por classe, né? E já vamos montar aquela equipe apelona. Que, no caso, eu tô entre esse Sasuke ou esse daqui. Mas eu acho que eu vou jogar com esse. Vou pegar o Kakashi do Kamui. E também o Neji, que é full porrada. Espero que a estratégia dê certo. Hoje eu só vou com o time meta, não tem essa não. E eu já encontrei um adversário que é General Chunin e tá simplesmente com o Barion, cara. General Chunin, se eu não me engano, é três ranks acima do meu, mano. E ele tá com um time bem chato, que é Kiba, Choji, Naruto. Só o personagem quebrado. Mas beleza. Já vou tentar aqui, ó, começar com... Ah, ele joga certinho, galera. Ele joga certinho. Ele substitui certinho na hora certa. Olha esse Kiba, mano. Esse Kiba nem é quebrado. Nem é quebrado esse Kiba. Mas vamos. Mano, ele substitui muito certo, galera. Só que, pelo que eu tô vendo, ele não é muito bom na porrada, não. Mas ele substitui muito certo, mano. Tá, beleza. Peguei aqui no Kamui. Boa. Tá, ele substitui certinho até demais, mano. Beleza. Aqui eu vou ter que jogar muito, mano. Aqui eu vou ter que focar do foco, velho. Vamos. Opa, errou. Ah, mas olha esse Kiba, mano. Vamos, Sasuke. Beleza. Ele tá ligeiro demais pro Kiba, mano. Tomou Shidori. Boa. Tá, como ele acertou mais ninjutsu, galera. Ele tá com menos... Com mais vida do que eu. Ó lá. Ele tá tentando jogar... Ele tá tentando fazer o bug do Kiba, mano. Ele é muito sujo, velho. Não. Ai, acertei na cagada. Eu não queria fazer isso. Mas tá bom. O Sasuke é muito roubado, cara. Mano, se eu ganhar de um cara que tá fazendo o bug do Kiba, mano, é porque eu tô jogando muito, cara. Vamos ver a vida dele. Beleza. Salta o Kamui. Kamui, cara. Tá, aqui eu não posso vacilar, galera. Eu já... Boa. Consegui vencer o round. Sem enxergar nada. Eu não posso vacilar, mano. Beleza. Ele vai tentar fazer o bug do Kiba? Não vai. Vamos lá. Eu tô só esperando ele fazer o bug do Kiba. Ó lá, ele fez. Ó, ele vai voltar sprintando. Ah, que isso, mano. Agora eu pareci um noob, cara. Nossa, eu pareci um noob. Afobei, mano. Nossa, esse daqui é round total do cara, mano. Tá. Ó lá. Ele vai querer abusar do Kiba de uma forma, mano. O Kiba é muito quebrado por conta desse Akamaru, galera. E esse Jutsu aqui, ó. Que ele já volta no sprint, mano. Vamos. Vai cair, não. Vai cair, não. Vai. Vai sprintar em mim. Ele vai. Ele vai. Olha isso, mano. Que personagem quebrado, velho. Nossa, o Kiba, ele é muito quebrado, galera. Acho que pra eu conseguir jogar contra o Kiba, tem que ser o Sasuke, mano. Mas beleza. Pelo menos eu vi que eu tô conseguindo jogar, mano. Mas olha que quebrado esse Kiba, mano. Tá. Não quebrei aqui. Olha aí, mano. Beleza. Ambos com duas substituições. Eu não posso perder a substituição antes dele, não. Beleza, otário. Galera, quem joga de Kiba, mano, se torna um pouco previsível, tá ligado? Tá. Ele tá com mais substituição que eu. Mas quem joga de Kiba se torna um pouco previsível. Mas é difícil. Nossa. Esse Shouji, olha aí. É difícil jogar contra Kiba, cara. Ah, mano. Eu queria o Kamui, cara. Beleza. Mano, olha isso. Ele vai ficar flodando isso a partida toda, velho. Mano, quem é spammer é muito feio, mano, no Naruto Storm Connections. Olha lá, olha lá, olha lá que spammer, mano. Nossa. Ele vai ficar fazendo o bug do Kiba até amanhã, galera. Beleza. Olha lá, olha lá. Faz o bug do Kiba aí. Vamos. Ai. Não! Ah, boa, boa. Perdi, boa. Perdi. Não tem problema, galera. Eu vi que esse até já pelo menos tá dando certo. Mas eu perdi porque o cara tá usando o bug do Kiba, tá ligado? Não vou dar desculpa. O cara joga muito bem, né? Dois ranks acima do meu. Mas agora que eu perdi, eu quero tá testando outro time. Mas provavelmente eu vou tá usando esse time. Mas eu vou tá indo na bala. Vocês vão entender. Como eu vi que o primeiro time deu mais ou menos certo, só que eu peguei um cara muito bom e um cara que, tipo, tava de Kiba. Eu vou testar o segundo time. Eu vou testar o Sasuke Kirin. A Sarado Tira, que é bem quebrada. E mais uma vez o Kakashi. Depois eu posso mudar pra Rockiri ou algo assim pra ganhar do Inê. Mas eu acho que com esse time aqui eu consigo ganhar. Se eu ganhar uma partida do modo online com esse time, eu acho que eu consigo ganhar dele. Não superestimando ele, né? Mas vamos lá. Beleza, já encontrei uma partida aqui. E espero que eu consiga ganhar pra recuperar o rank que eu perdi, né, mano? Mas o cara tá com Delta, Indra, Digain. O cara não tá nem com o time apelão, né? Mas beleza. Vamos ver se vai funcionar essa estratégia? Vai. Pegou! Pegou, pegou. Com certeza. Eu sabia que ia pegar, cara. Isso eu não tenho ideia da Sarada, galera. Mas se pá, eu tô começando a achar que esse cara quer tomar dano, já que ele tá com a Delta. Ou às vezes não. Ele não quer tomar dano, não. Beleza. Tomou o Shidori aqui. Eu não queria acertar o Shidori. Mas beleza. Opa, troquei errado. Isso, bate aí na minha subscrição aí. Beleza. Ah, pegou na garrão da Delta. É bem roubada a garrão da Delta. Tinha esquecido disso. Beleza, dois ninjutsu. Agora vai. Outro. Toma aí. Outro. Mano, olha que personagem ridícula. Olha isso. Olha, nem é quebrada a Sarada ou Tihra, né? Agora eu vou voltar aqui pro Sasuke. Vai tomar bola de fogo aí. Beleza. Vamos. Ah. Beleza. Vamos lá, Sarada. Boa. Mandei o Sasuke aqui pra ela, mas ela não caiu no truque do Sasuke não, velho. Mas vai cair aqui no Shidori? Caiu. Mano, é muito imbecil jogar com a Sarada, galera. É muito imbecil jogar com ela. Ó, só substituindo o Shidori. Mano, olha que personagem imbecil de se jogar. Beleza. Pegou a garrão. Mano, tá uma partida até aqui tranquila, mano. Vamos, Sasuke. Ah, Sasuke. Aí você não pode dar uma dessas, né, Sasuke? Mano, agora que ela tá sem substituição aqui, mano. Só o Digain pra salvar. Beleza. Tomou. Nossa, galera. Aqui eu vou levar a partida agora. Nossa, voltou a substituição dela, mano. Por isso que eu dei uma segurada, mas tá ótimo. Tomei de bobo. Vamos. Peguei. Já era, galera. Esse time é muito roubado. Encontrei o time meta, mano. Se eu precisar... Se eu precisar, eu vou estar usando esse time aqui, cara. Se eu precisar, eu vou estar usando esse time. Mas que time meta, mano. Olha isso. Foi, tipo, dois rounds sem dificuldade alguma, cara. De tão apelão que é esse time, mano. E o cara ainda tava com um time bem meta também. Que, pô, Delta de Gain. E se eu não me engano, o outro era o... Nem lembro quem era o outro. O Indra. Mano, é só um personagem muito forte, cara. E espero que eu recupere meu rank, né. Pelo amor de Deus. É, eu ganhei poucos pontos, mas tá ótimo. Bom, mas agora que vocês viram que a minha estratégia funciona e eu ganhei uma batalha aqui online ranqueado. Chegou a hora de colocar o nosso plano em ação, ó. Até fazendo assim a mãozinha, assim, ó. Achando o maior vilão de um anime. Mas não tem problema, não. Vamos lá. E agora chegou a hora de colocar o plano em ação. Plano não, né. Mas finalizar o plano. Primeira coisa é ligar o carro, né. Agora, então, chegou o reforço. Esquece. Fui buscar reforço e eu vou te falar o plano. Quando você vir aqui, eu vou te falar o plano. Ixi, lá vem. Antes de tudo, né, já vamos ligar o carro. Só que a gente já tá na merda. Porque estamos sem gasolina. Então vamos ter que achar um posto agora. Meu parceiro, sabe por que eu te chamei hoje? Ah. Hoje é o dia que a gente vai ir atrás de pegar a Porsche do Inê, mano. Meu Deus do céu. Eu vou desafiar esse cara no Naruto. E se eu ganhar, eu vou pegar a Porsche dele. Então essa é a missão de hoje? Essa é total a missão de hoje. Ir em busca da Porsche do Inê. Botafé, Botafé? Nunca duvidei. Quem não acredita foi dormir no intervalo, filho. É isso aí mesmo, então. Bora meter marcha, então. Tá abastecido. Espero que a gasolina dê pra chegar até a casa do Inê. Até porque vida de pobre é assim mesmo, galera. Nós não temos uma Porsche. Tem que ser humilde, pisar fofo e colocar de pouquinho em pouquinho. Porque a gasolina tá cara. Mas beleza. Agora só falta chegar na casa do Inê. E já mandar aquele desafio valendo a Porsche. Com certeza eu vou ganhar porque eu tô muito profissional no Naruto. Vocês viram. Galera, primeira parte do plano concluída, feita com sucesso. Estou aqui no apartamento de Nemafu. Já entrei e já vou chegar naquele desafio. Ele não ficou com o meu carro? Não fez eu ir embora de táxi? Agora vocês vão ver a revolta de um Osasquense, galera. Vou pegar a Porsche desse otário. Vou tirar a foto do Ronaldo de Gaúcho. Vou descer pra praia. Vou chegar na quebrada como? Roncando. Vou falar aqui, ó. Esse carro aqui ganha de um otário. Nunca perca no Naruto, galera. Nunca perca no Naruto. Vocês vão ver a raiva que eu tô, mano. Vamos tudo pelos santos, hein? Tem que, tem que? Tem que, tem que. Eu já vim pegar sua Porsche. Arrebanche de eu pegar sua Porsche. Você vai pegar o que vai ganhar? Mano, eu tenho certeza. Você não vai escapar, meu parceiro. Será que eu não vou querer sair no desafio contigo, não, né? Vai querer? Quantos desafios você vai querer? Tá, irmão. Você vai ter que levantar mais peso do que eu. Demorou, então. Aqui, ó. Olha a minha mão aqui, ó. Você vai ter que jogar sinuca melhor que eu. Sinuca? Meu Deus do céu. Você acha que eu vou entregar na... Ele quer participar do vlog. Você acha que eu vou entregar na sua mão um carro de 300 mil, não faço? Mano, eu vou pra pra praia com esse carro. Você sabe disso, você sabe disso. Só com o pneu, porra. Então, vamos lá, então, Crazy? Com certeza. Primeiro? Você vai pegar três times meta. Três times meta? Eu vou pegar? Não, vai jogar contra. Ah, eu vou jogar contra. Três times meta? Não demorou. Eu posso jogar do jeito que eu quiser. As três vezes. A vontade. Porque aqui é o seu desafio, não é o meu. Não, do jeito que você quiser. Se você quiser colocar aí... Não sei agora o que veio na cabeça, mas qualquer coisa que você pensar, porque eu não sei como funciona a sua mente, eu vou calterar, mano. Fechou, fechou, fechou. Mentira, eu vou tomar um pau, mano. Ué, caraca, mas você já tá pensando em perder aqui, mano? Eu não tenho muita autoconfiança, né, mano? Ah, e é sacanagem mesmo. Ô, seu primo tá te assistindo, o Drunk tá aqui do lado. Cara, eu quero só ver o que vai vir. Ué? Ué? Eu quero ver o que vai vir. Ele é bom, pô. Ele é um suporte bom, velho? Não, eu sei que é. Ele é meta no online, tá? Ele é meta? É, não tô brincando. Pior que eu não tô brincando, não. Sério? Por causa disso aqui, ó. Opa. Viu só? Sim. Nossa, mas esse é o negócio aqui. Vai, XB. Mas é boa. Ah, beleza, Sasuke. É, Sasuke contra Sasuke, né, pai? Tá. Tá de sacanagem, mano. Vamos, Negí. Guardi. Boa. Mano, o XB é um suporte ridículo, né? Aham, é meio irritante. Beleza, obrigado, Sasuke. Ah, não, Sasuke puxou errado, mano. É, agora é o momento infinito aqui. Já era que acabou. Aí acabou, aí acabou, aí acabou, aí acabou. Nossa. Queimou no materno. O que? Hoje, como que eu tô vivo? Tava. Mano, não é possível. Não, não é possível, não é possível, Diogo. Calma aí. Eu já sei que eu perdi aqui, já. O que? Ué, eu volto? Eu achei que tinha limite. Não. Mano, se você ganhar, eu vou ficar muito triste, né? Mano, ele salva nóis aí. Tá, agora vai ser a hora. Pronto. Não, já ele errei. Parei, ele explodiu duas vezes, não foi? Ai, caramba. De novo isso, mano. Você acha que essa merda acerta tão fácil? Mano, pior que não. Caraca, que bosta. Beleza? Eu já... Ah, que ranzão miserável. Eu falei, pô, que ele é chato. Ah, ô, louco, como que o meu não pegou e o teu pegou, velho? Ah, agora ferrou. Como que o meu não pegou e o teu pegou, velho? Vai. Não faz o menor sentido se o meu não pegar ou se eu pegar, velho. Ai, é chato pra caramba, hein, mano? Olha isso, mano. É irrefrente demais, velho. Eu falei que hoje eu não... Mano, hoje eu ia vir com tudo. Ah, não trocou pro Sasuke, mano. Que azar. Tá, agora. É o quê? Nossa! Se isso funciona... Peguei! Ai, que merda, mano! É pra ser o bagulho que... Opa! Se isso funciona... Foi. Ah! Acabou aqui. Pronto, acabou aí. Não, pra mim acabou ali. Mano, ficou mais difícil acertar essa merda, porque agora você tá inteligente. E eu peguei o ranzo justo pra dar essa lixada aí, tipo, de eu puxar vocês e tomar. Cara, eu quase tomei quando o Sasuke puxou. É. Só que aí eu já fiquei aqui, ó. É, você vestiu cego ao louco. Eu fiquei aqui. Eu tenho que puxar vocês sem substituição. Essa é a tru, tá ligado? É, se você deixar vocês sem substituição, essa estratégia funciona. Nossa, mas essa arada é meu pesadelo, mano. O cara é irritante demais, mano. É forte? Porra. É o quê? Eu vou até fazer isso aqui. Se ela pegar no Shidori dela... Ah, eu não peguei. Pegou no Shidori... Olha lá, barragem. Não deu certo. Cara, o Lee... Eu peguei o Lee porque eu vi a sarada, tá ligado? O Lee, ele é rápido. Sim, é bom. Você viu? O Lee, o Lee, o Lee, o Lee, o Lee. Ah, mentira, mano. Ah, Naruto. Aí você chapou, mano. Ué, meu outro Naruto... Ah, não. Esse Jutsu não é... Ah, não. Esse Jutsu é ridículo, cara. Por que ele usou a merda com o Dodama do seu lado, cara? Caraca, mano. Não faz o menor sentido ele ter usado essa merda do seu lado, mano. Vamos. Agora você vai ver o Lee como suporte. O Lee como suporte? Você não vai funcionar o Shidori com quem tem domínio divino. Ah, sim. Eu já pensei... Ah, beleza. Tem que ficar em gelo com bastante coisa. Ah, ele não vai usar essa boss de novo, né? Pegou dessa vez. Olé! Beleza. Nossa, 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 nossa. Que grande bosta. Sério, que grande bosta. Nossa, agora... Ah, tá. Se soltasse esse Awake me aí, ia ficar maluco. Tô esperando o... Tava esperando o maldito, Levin. Ah, olha isso. Acabou, tá? Não vai ter como eu chegar perto disso aí. Já tô sentindo isso. Tá? Nossa, olha aí, senhor. Não tá falado. Já acabou? Ó. Tá, mano. Não. Ah, não. Isso não era pra ter pegado. Ah, malditinho, mano. Salvou. Tava sem chácara, mano. Peguei errado. Eu queria fazer isso. Ah, ufa! Opa, Levin. Ufa, Levin. Ai, filha da mãe, velho. Eu não vou perder de qualquer jeito, né? Não, não vai não. Tô suave. Eu já aceitei já aqui. Já recarregou seu bagulho. Recarregou, então. Ah, mano. Não, depois dali me quebrou. Não, o Levin eu ia perder, mano. Ah, Naruto. Não, legal. Legal, legal, legal. Só vou, mas foi um pouco troll do jeito que eu pensava que ia ser, tá? Dorme. Ah, não. Ah, ele não. De zero também acho queio, né? Não, o Naruto salvou muito ali, mas ele voltou. Eu acolhi como principal. Pega. Ah, mano. A Sarada, às vezes, ela dá uma chapada, né, mano? Ela com o suporte é horrível, mano. Já avisa. Porque, olha lá. Aqui não tem uma chapada. Agora ela, mano. Ah, vai pra bosta também, né? Toma aí pra você. Nossa. Derrubei o Lee. Toma aí pra você presente também de novo. Não, ela com o suporte não é aquela merda. Não, ela me acertou ainda, mano. Eu não vi. Ah, mas é isso aí. Isso aí você vai ficar fazendo, né? Certo que não. Ah! Isso aqui não tem como se desviar, né? Com o agarrão. Então. Jorque, eu não sou muito bom pro Nagato. Tanto que eu quero mandar pro Linha. Você joga só de Linha, então? Não. É porque o Linha é rápido, então ele é bom, né? Contra o meu time? Realmente, toma. Toma de novo. Ei, o Nagato errou. Ah, então você vai curtir o Ninju disso aí, então? Ah, mano. Eu tô indo do jeito que dá, né? O cara vai te rodar e agora é com isso. Só que vai, né? Substituição. Hum, sorte que eu usei o bagunão de nada. Ah, está nada. Você não sabe que eu tô... Você sabe que eu tô ganhando tempo, né? Deus, não. Tipo, literalmente eu tava ganhando tempo. Vem cá. Agora deu ruim. Esse ódio eu perdi. Você é muito roubado, velho. Não perdeu nada. Perdeu sim. Ah! Que azar, mano! Que azar! Essa é a substituição, mano. Caraca, voltou na hora, mano! Não, demorou. Eu deixei o melhor time pro final, mano. O melhor time pro final? Tá, um a um. Demorou. Esse é o... Ah, não, é o da Taka. Esse é o Conquirim? O meu? Não. É. Não, né? Ué. Ah, não deu certo. Ah, tá. Esse que ela baterá as atividades. Ah. Ah, eu achei no Kioko que tava batendo. Nossa, tô tomando lá. Você tá lá do aquele lado apanhando. É, eu sabia, velho. Tomou o Kakashi. Ah, aí o meu Kakashi chapou. Não é porque eu quis isolar esse aí. Tô deixando bem claro. Não, tipo, eu digo... De boa? Não, sei que tá de boa. De boa tá pra você, velho. Pra mim não tá de boa. Tô apanhando de idiota. Salva. Salva ainda. E minha substituição não voltou até agora. Caraca! Ai, que saco de personagem maldito seus. Não, salva aí. Ah, cadê minha substituição? Minha substituição nada até agora? Nem a minha também, amigão. Olha a minha ali. Vamos. Ué, você percebeu que a minha substituição... Nem a sua, nem a minha tá voltando rápido? Sim. Boa. Mandar a real a... Verdade, a minha voltou a sua não. A minha não voltou nem no começo da partida. Caraca! Por isso que eu falei da minha substituição. Nossa, ele como suporte é um lixo. De chato. Trocou pa... Eu ia falar, trocou papelado é maldito? Vem cá. Pior que não. Agora vai nessa então, né? Gostou a substituição, pelo menos. Caraca, essa mãe traz ele chatinho, né? Ele é. Ah, fiz merda. Eu tô sem... Sem o quê? Sem chakra. Sem chakra. Ô, energy. Miserável energy. Acabou. Não, eu tô sem chakra. Tá sem... Caraca enrubada, meu caramba, mano. Irritante, né? Mano, todos que você usa. Nada a ver, mano. Ah, tinha acesso a substituição. Que lixo. Primeiro desafio. Beleza, primeiro foi pra ti. Quase deu. Acabamos. Quase deu o quê? Você perdesse esse aqui, irmão? Os outros dois já era, né? Eu valei quase. Tá ligado aqui no peso, eu não vou perder. Eu vou ganhar, mano. Olha isso aqui, você acha que isso aqui é à toa? Só banho. Só tem banho aí. Vamos lá no próximo. Último desafio dos meus brothers. Todos os pisos juntos. Esse aqui com uma mão só, acho que não vai não. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, calma aí, calma aí. O personal trainer vai passar pra vocês a dica aí. Então passa a dica aí. Se você é um homem-aranha e quer essa louvacidade de noite, você precisa pelo menos ter uma força aí, né? Então pra isso, temos isso aqui, ó. Só que eu vou ajudar vocês com duas mãos. Vocês já podem estar ligados, né? Pegar o bagulho com duas mãos, que fica mais agilidade aí pra vocês, assim, ó. Mano, eu acho que uma mão não vai levantar. Quer escolher a mão melhor pra levantar? Nossa, vai ficar bem solido isso aqui, ó. Eu sei, é muito peso. Quer escolher a melhor mão pra levantar? Com a direita? Pode ser a mão. Nossa, mas eu gosto de pegar o marido com a esquerda e... Nossa, não vai levantar nenhuma. Olha aí, tem... Ah, não vai nenhuma. Não vai nenhuma. Não vai nenhuma. Nenhuma? Se eu conseguir uma, então eu ganho. Mano, aí você vai desafiar o homem, calma aí. Ué, eu tô perguntando. Mas o máximo que você conseguir, hein? Não vai. Não vai. Será que eu consigo uma com esse peso? Mano, eu acho que eu não consigo. Mano, eu não consigo. Eu já tô no limite. Nossa, eu sei conseguir com uma, doido. Tá penso. Isso aí é tá penso. Vai ficar caindo pro lado. Acho que com uma não vai dar. Tá penso. Eita, eu brulei. Falei que não tá puro? Nossa, ele não tá puro, não. Ué, já ganhei, então. Já ganhei? Ué, já deitou o quê? Já perdeu antes. Eu ainda quero deitar por dignidade. Então vai. Duas agora já vai expir. Duas não vai. É que é difícil você pegar o jeito. Então, eu tenho que só não deixar ficar penso isso daqui. É, então. Tem que pegar o jeito de primeira. Tá, sem ficar penso. Não vai. Calma, vou te dar mais uma. Cuidado com o pessoal que eu tenho aqui, hein? Ele precisa ficar bem possível. Não, não vai, não vai. Tenta com as duas pra ver se vai. Não, com as duas eu consigo bem fácil até, tá ligado? Mas com uma... Faz 10 com as duas aí. Não, 10 com as duas eu consigo, ó. Um, dois... Ah, vai contando aí. Vai, tem que tirar isso aqui, ó. Tem que tirar isso aqui. Opa. Sai daí, tio. 4, 5, 6, 7. Você aguenta 20, hein? Você aguenta 10, você aguenta 20. Quem faz 10 faz 12, hein? Quem faz 10 faz 20. 9, 10, 11... Quem faz 12 faz 15. 12, 13, 14... Quem faz 20 faz 30, hein? 15, 15... Não, não vai me soltar. Tá, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar nesse caso. Ah, era uma competição? Ué, então eu vou fazer até 30. Ué, você não dá que não dava? Ah, então eu vou levantar. Pode vir. Bom, eu acho que eu não tô puro mesmo. E aí, preparado então? Baralho sujo ou baralho limpo? Não, padrãozão. Cara, ele falou que eu era uma truco demais. Se ele perder... Não, pior que eu já... Se perder de zero vai ser vergonhoso. Se perder de zero vai ser triste. Não, eu vou perder de zero. É hora de verão. Eu quero passar, eu quero saber o que você vai fazer, eu não tô lendo o fundo. Não, eu vou terminar o fundo. Não, eu vou... Eu vou, tipo, um corte. 15 cortes depois? Não, foi não. Tudo isso precisa dar um 3 ali em cima. Você vai virar o seu primeiro um 3. Desce. Só tu queimadinha esse baralho. Desce o caramba, vou fazer o que quiser. Por quê? Você já queimou o baralho todo. Eu não queimei não, a mesma carga mostrou. Tu queimou o baralho todo. Desce, desce. Eu vi a carga que tinha virado. Eu vi a carga que tinha virado. Desce, então eu baralho de novo, vai aparecer. Então eu baralho de novo, vai aparecer. Ou eu não tento meu. Não teve sentido, nenhuma carta caiu aqui em cima. Tá no barco. Caramba, caiu aqui virada. Caiu, ouvi a carta virada. Na câmera não vira nenhuma carta virada. Carta caiu virada? Virada, jurada? Não. Não, não, é desce, é desce, é desce. É desce, eu acabei de descer. Então tá, continua descendo. Desceu até o final, não pode descer e subir. Minha. E você mudou a primeira carta. Eu não mudei não. Você mudou a primeira carta. Lógico que eu não mudei. Você mudou. Como que eu mudei errado? Você viu o baralho da minha mão? Eu tava rolando com ele. Vai puxar no bar. Se eu perder esse daqui, porque ele tá roubando. Não tô roubando. Vai puxar no bar. Vem. Truco. Vamos ver. Vai. Se eu ganhar aqui no truco, acabou. Torna. Acabou. Ele roubou. Ele roubou. Não, eu vou mandar pro... Tá no vídeo. Tá no vídeo. Você roubou muito. Toda carta ele tava olhando fundo. Você tava olhando fundo. Bom, Crazy. Eu vou tirar o carro daqui, tá? Você vai poder lavar ele. Beleza? Eu tô triste, mano. É o quê? Eu tô decepcionado. Você tá triste? Tô. Eu não. É porque tipo... Era uma Porsche e um sonho, né? Agora vai ter a Porsche e uma lavagem. Bom, eu não tô triste. Não sei você. Aí sim, Crazy. Eu ia até oferecer deixar um som aqui pra você. Só que aí não rola, né? Acho que é muita mordomia, né? Então você acha que eu vou ter que lavar o carro? Eu não vou poder escutar uma musiquinha? Ah... Dá ali, né? Parece que tem celular, né? Mano, é... Ah, vê por onde você quer começar. O carro é bem grande. Ah, eu quero começar por essa parte aqui, ó. Da frente? Assim? Não, 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 não. Não, não, não. O outro lado. O outro lado da bucha. Já tirando aqui o potezinho de pombo, né? Nossa, cara. O que que tu achou da Porsche? Que vídeo maravilhoso esse, mano. Nossa, esse vídeo eu vou guardar com o maior carinho do mundo na minha galeria. O Crazy já te fez sofrer já em algum momento, mano? É o que ele mais fez. É o que ele mais fez? É o que ele mais fez. Nossa, então aproveita o momento, mano. Nossa senhora. Porque agora é hora de você ver ele lavando o carro lá, que bonitinho. Que imagem maravilhosa. Esse cara não é nada família, mano. Que imagem maravilhosa. Não é nada família esse cara aí, não. É assim que se identifica uma família, né? O cara é meu primo, mas só não faz passar por coisa ruim. A maioria das vezes, quando ele tá passando alguma coisa ruim, tem que dar risada, né? Concordo. Realmente, concordo. Eu não concordo não. Olha o tamanho desse carro, cara. O carro é grande, né? Depois que você começou, você percebeu que ele é grande, né? Eu vou terminar amanhã, é só. Nossa, olha isso. E tem que ter bastante cuidado pra não riscar, tá? Olha isso. Cuidado? Isso daqui é mais cuidado que eu já tive na minha vida. Eu tô passando a mão assim, ó. Você tá doido. Bom, então é o seguinte. Eu vou subir, vou gravar meus vídeos, porque eu não vou perder tempo, é claro, enquanto Crazy limpa o meu carro. Ah, Crazy. Olha, depois se puder estacionar lá... Com certeza, mano. Fechou? Estaciona e dá um talento, depois deixa estacionado ali. Depois eu deixo pra pegar a chave, fechou? De boa, mano. Valeu, mano. Eu não tenho o que eu vou fazer. Eu perdi já duas vezes na minha vida, cara. É só derrota. Não, esse cara aqui, ele me chama, galera, pra fazer eu passar por isso, ó. Perco no Naruto e perco o carro. Meu time é rebaixado, eu tenho que comer só coisa com B. E agora, lavar um carro, mano. É isso, né, pessoal? Tchau, tchau. E, bom... Boa sorte, mano. Eu sei que vai demorar um tempinho, mas... Acontece. Bom, finalmente terminei, né? Agora o carro tá lavado novinho em folha. Eu acho que nunca teve uma lavagem tão boa quanto essa. Mas assim, eu tô com fome, mano. Já tá escurecendo. Eu acho que eu vou usar o carro dele pra ele comer. Vou deixar aqui as coisas aqui e eu vou comer, mano. É isso. Eu falei pra ele não confiar e deixar a chave comigo. Bom, galera, como vocês viram, né? Dei uma volta aqui na Porsche. Parei aqui num posto. Tava aqui o carro parado, ô carrinho bonito. E como eu falei, eu tava com fome, né? Então, acho que chegou a hora de eu lachar. Uma bolachinha, um suquinho e marcha, né? Só fé que nada de errado vai acontecer. Espero eu. Amém, senhor. Tchau, tchau.